Olá, tudo bem? Estamos aqui agora mais uma vez para falarmos a respeito de hipnose. Hoje comigo aqui tenho uma pessoa muito especial para apresentar para você e eu vou falar em espanhol, então você vai acompanhar pelas legendas. Espero que você goste desse conteúdo, dessa conversa que nós vamos ter aqui. Olá, Juan, que tal? Estou bem? Estou bem. Bom, estamos aqui em Hypnobis, em New York. E a ideia de falar sobre hipnose, eu sei que você apresentou aqui um tema muito interessante. Se pudesse apresentar-se para a gente e falar um pouco sobre o que você fez. Olá a todos, meu nome é Juan Acosta e sou o Hypnodontist. Trabajo com dentistas e seus pacientes. E o que eu faço em conferências é ensinar a outros hipnotistas, hipnólogos, como a logística de trabalhar com profissionais dentais e em clínicas dentais. Olha, que interessante. O uso da hipnosis no contexto dental, certo? No contexto dental, mas não na mesma forma que a maioria dos hipnotistas se aproximam de uma prática dental e dizem, eu quero fazer negocio com vocês, porque tenho uma visão um pouco diferente de trabalhar dentro de uma prática. Então, o que eu ensino são secretos como de, como se diz, insider information, secretos de, secretos, secretos de la industria, de como, de la logística de trabalhar com eles, de trabalhar juntos. Más que as coisas normales que oferecemos com hipnotistas, que é ajudá-los a relaxar, ajudá-los a que dejen de, 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 la mortidade forte. Então, é uma função de um monte de coisas. E que pusiste aí um paquete que vai bem, tanto para os hipnotistas como para os dentistas. Sim, um pouco mais orientada aos negócios, de como fazer que as coisas funcionem entre as duas profissões, e não na técnica de, isto se faz com esta hipnosis para um cliente que precisa fazer isto. Perfeito, perfeito. Olha que interessante, sabes que aqui no HipnoBiz, nós estamos participando de uma conferência que, no final, fala acerca da hipnosis e também do conceito de negócio. Sim, claro, porque ao final todo hipnotista, ao final, de alguma maneira ou outra, ele vai chegar a transformar-se em um negócio para manter-se. A todos nos gusta ajudar a gente, mas se não estamos ajudando a gente por dinheiro, então é um hobby, não é uma profissão. E quando as coisas são um hobby, não uma profissão, não podemos meter suficiente tempo para ser bem bons no que fazemos. Se não é só part-time, eu vou fazer duas horas hoje, duas horas na próxima semana, é muito pouco. É certo, é certo. E aqui há um monte de outros temas que nós temos visto. Tu também trabalhas com outras coisas, além de HipnoBiz, não é? Sim, eu trabalho com muitos clientes de depores, mas eu diria que a maior parte de minha prática foi baseada em miedos e dolores. Miedos porque, bom, eu trabalho com muitos dentistas e seus pacientes, então, os miedos do dentista sempre existem por muitas razões diferentes, e dolor, dolor crônico e dolor agudo, como o que a gente está assustada. É claro, que interessante. Não, é que a mim me interessa muito o tema da hipnose e da odontologia. É uma questão pessoal, o senhor dentista também. E eu vejo que há uma coisa muito interessante, não? Uma vez que a hipnose, como o que você faz, não, atua em favor do contexto odontológico, também o contexto de um atleta, a qual busca performance e tudo o resto. Sim, a hipnose é bom e é malo, porque quando um sabe que pode ajudar a gente em uma variedade de coisas, um acredito que deve dizer isso ao mundo. Eu posso ajudá-los com tudo, e isso não funciona. Em quanto a marketing, isso não funciona. Ou seja, eu vejo uma variedade de clientes por várias razões diferentes, desde depores até dentistas, e tudo em meio. Mas não digo, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou de tudo. Eu vejo os dentistas e lhes digo, eu trabalho com dentistas. Eu vou a uma associação atleta e lhes digo, eu trabalho com atletas. É interessante, é importante. Porque, no, no, é o foco. E o walk in the top, como dizemos em inglês, é importante, não é? E a coisa mais interessante aqui, e eu quero agradecerte por seu tempo, por seu tempo aqui, em falar com nós e trazer um pouco dessa informação. Não sei se você quer deixar algum tipo de contato aqui. Eu igual vou deixar aqui, onde está este conteúdo publicado. Claro, para que a gente possa ubicarte, e, talvez, este, pode contactar, conhecer mais de seus produtos, de seus serviços, de tudo o que você faz. Sim, se querem contactar, sempre estou disponível para responder perguntas, ajudarles a qualquer coisa que puder. minha página de internet é hypnodontist.com É H-Y-P-N-O-D-O-N-T-I-S-T. Difícil de ler em espanhol. É fácil, no? Al final vai estar aqui, e você vai poder conhecer um pouco mais. Muito obrigado. Muito obrigado por a invitação. E obrigado a vocês por seu tempo de ouvir. Sim, por supuesto, é uma boa oportunidade. Bom, e você que está aqui até agora, escutando todo esse conteúdo, e você que está assistindo aqui, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de ter você aqui, acompanhando todo esse conteúdo que eu tenho publicado, com maior carinho. Eu gostaria de te pedir também que você, se ainda não conhece, visite o nosso podcast, www.hypnocast.com.br e conozca o RIPTOCAST também, a gente que está escutando em espanhol, e que muitas vezes, eu he escutado a audiência que trata de escutar o podcast em português, mas, no final, me pide em espanhol, assim que foi um agrado ter você aqui. Muito obrigado. Obrigado pela sua atenção. Até logo. No mais, eu quero agradecer a tua participação aqui no meu canal, quero também te pedir para se ainda não é inscrito, se você ainda não está aqui inscrito, que você se inscreva no canal, e ative a notificação para que qualquer outro novo vídeo que eu venho a publicar aqui sobre todos os assuntos que eu falo, e que são, de repente, do seu interesse, você possa receber essa notificação e já ser um dos primeiros a assistir. No mais, eu deixo com você um grande abraço e até o próximo vídeo.